Eu corria numa esteira. Você vai em Espanha, tá? Ó, mano. É muito tão, hein, mano. Você é que pode ir na água ou não? Tá usando o bagulho? Pô. Você vai lá? Ah, acho que é a água, mano. Pode ser pôr no celular aí. É, por conta. Mas ele tem quantas dívidas de memória?